O texto da segunda reforma administrativa do governo do estado chegou na tarde de hoje à Assembleia Legislativa. A previsão é de que a votação seja realizada até a próxima quinta-feira. Algumas alterações de última hora adiaram o envio do projeto anunciado ontem pelo governador José Melo. Por isso, a discussão com o comitê gestor responsável pela reforma ficou para amanhã. Estarão aqui no dia de amanhã, já confirmaram a presença aqui no dia de amanhã, para que nós possamos debater sobre essas matérias. A Assembleia vai fazer aqueles procedimentos que a lei impõe, tanto nas comissões, para depois entrar a discussão no plenário, para ser votado e aprovado. A expectativa é que os projetos da segunda reforma administrativa do governo sejam votados ainda na quinta-feira. Mas a proposta de redução de gastos já causa polêmica na casa. Até quem é da base aliada é contra a fusão de algumas pastas. Em uma delas, a Secretaria de Pessoas com Deficiência vai integrar a Secretaria de Assistência Social. Os cadeirantes, todo mundo que é portador de deficiência visual, enfim, eles virão para cá para dizer para os deputados que eles são contra. Antes que eles venham, eu vou indo ao encontro daqueles que cuidaram de convencer o governador de que essa proposta é a melhor. Não teria nenhuma grande economia a extinção dessa secretaria. Portanto, eu acho que esse é o mínimo que nós temos que fazer, é um debater e depois, talvez, alterar essa proposta que vem do governo. Tem também parlamentar que aprova a fusão. Nessa redução de custos, faça fusão de secretaria. Eu não vejo isso fora do contexto, não. Acho que tem que ser feito. Outras secretarias também vão sofrer alterações. A de administração penitenciária vai ser subordinada à Secretaria de Segurança Pública. A SUAB será ligada a CEINFRA. O projeto ainda prevê a demissão de 130 funcionários comissionados. A intenção do governo é economizar R$ 600 milhões por ano. A Prefeitura de Manaus assinou o projeto de lei para melhorar o serviço de táxi e mototáxi na capital. A permissão para ser permissionário e trabalhar no veículo será apenas para quem mora em Manaus. A categoria dos taxistas dessa vez ficou aliviada porque, a partir de agora, as taxas vão ser reduzidas, como a vistoria do veículo, diminuição em 50% e baixa de cadastro auxiliar que vai cair em 75%. Ele vai deixar de pagar aqueles encargos para realmente ter o carro dele, pagar do bolso dele realmente o valor da diária dele. Com a nova determinação, apenas os permissionários vão poder pagar as taxas e multas. E quem não morar em Manaus perde o direito da concessão. As placas que elas detêm hoje, dá um total entre as 35 que já temos e aquelas que nós pretendemos caçar, um total de 252. Fora as que virão com o recadastramento, que isso atingirá certamente um número muito maior. A lei prevê ainda a criação do táxi especial para pessoas com deficiência física ou dificuldade de locomoção. 101 veículos da frota total devem receber o modelo. Mas os táxis hoje já tem essa tecnologia, é por isso que a gente agora está lançando. Segundo a Prefeitura, 252 placas de táxis vão ser oferecidas para a população. O projeto já foi encaminhado para a Câmara Municipal. Os valores das taxas para os mototaxis também serão reduzidos. De 50% a 75%, dependendo do serviço. O Dia das Crianças está chegando e as contratações no comércio continuam em baixa. Com tantas opções, Murilo de apenas 4 anos fica na dúvida no que pedir para a mãe. E é uma pista do Hot 2.000. E o patinete dos Avengers? Agora. Ah, então dá uma voltinha lá para o tio ver. Vai. A dúvida na hora de comprar é muita dele. Vixe Maria. Mas tem que escolher um só, né tio? Senão não dá. Para não gastar tanto, Miguel deixou o neto em casa. Todo mundo tem que economizar e pensar no futuro, não pode pensar só no agora. Esta loja em um shopping na zona centro-sul de Manaus apostou nas promoções. Nós estamos com uma campanha fantástica que vai sortear uma viagem, né? Para conhecer o maior parque de... vai ser astronauta por um dia, né? Por aqui encontramos de tudo um pouco, até um dinossauro com sensor. Ele não sai a menos de 600 reais. Mas para quem preferiu algo mais em conta, essa outra loja encheu o estoque de brinquedos mais baratos. Um brinquedo que possa ser acessível, que caiba no bolso de todo pai e agrade a criança. De acordo com a CDL, o consumidor pretende gastar 110 reais este ano com presentes. O aumento nas vendas de apenas 1% em relação ao ano passado. E se a movimentação não anima os lojistas, para quem busca um emprego nesse período, a situação é ainda pior. E o que nós estamos trabalhando hoje é a manutenção desses empregos, tentando fazer o máximo para não demitir ninguém. Enquanto 350 pessoas foram contratadas para o Dia das Crianças em 2014, a previsão para este ano, segundo a CDL, é apenas substituir funcionários que não estão com bom desempenho. A tática, segundo o Iberson, é ter um bom atendimento para segurar o emprego. Colaborar com o trabalho mesmo, chegar no horário certo, esse é o nosso diferencial aqui. Nesta loja, apenas um funcionário temporário foi contratado. Sorte do Gustavo. Trabalhando bem, se dedicando, dando o melhor da gente para poder crescer dentro da empresa. É, mas se os brinquedos não estão vendendo, por outro lado, os ventiladores e ar-condicionados estão bem procurados. O comércio agradece o calorão de Manaus. As vendas de ar-condicionado podem aumentar 18% na capital. Que calor, hein? O jeito é se virar como pode. Seu Olivar diz que há muito tempo não via um verão assim. Eu gosto muito do calor, mas agora passou dos limites. Na casa dele, ar-condicionado não é luxo. Sim, necessidade. Ao todo, são três e tem mais esse ventilador aí. O problema está na conta de luz. A conta é super salgada, né? A gente não entra porque a gente economiza de um lado, economiza de outro. E com todo esse calor que tem feito o movimento no setor de eletroeletrônico, subiu tanto quanto as temperaturas. O crescimento nas vendas de ar-condicionado foi de 18% e de ventiladores, 12% segundo a Câmara de Dirigentes Logistas. Para o centro das indústrias do Estado, o lucro poderia ser maior se a crise econômica não tivesse afetado o consumidor. Quem está empregado não tem a segurança de que vai permanecer empregado nos próximos meses. Então existe uma retração no mercado e isso é refletido nas linhas de produção. Mesmo assim, ainda são produzidos por ano 5 milhões de produtos eletroeletrônicos nesta fábrica, uma das maiores da América Latina. Nesta loja são vendidos em média 30 aparelhos de ar-condicionado por dia. A procura de ar-condicionado está aumentando bastante, mesmo pessoas que querem comprar outros aparelhos, como pessoas que querem trocar os aparelhos antigos por uma tecnologia mais avançada, com menor consumo de energia. Para vender, os lojistas mantiveram os preços e disponibilizam até aplicativos para os clientes. Esse aqui ajuda a escolher o aparelho ideal. Tem até ar-condicionado com sistema Wi-Fi. O dono pode ligá-lo antes mesmo de chegar em casa. Quanto ele custa? R$ 1.300. Tem também os de classe econômica tipo A, que ajudam a economizar até 40% no consumo da energia. E saem por R$ 1.600. Estou trocando o meu porque ele já não está mais dando conta do recado. Vai tendo um reforçozinho para ver se a gente fica melhor. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 29 e máxima de 38 graus. Em Quaria, Anamã e Capiranga, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 26 e máxima de 38 graus. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida está aqui em Manaus. E centenas de fiéis foram hoje emprestar homenagem à padroeira na novena. Ela também promete fazer milagres no comércio. Mesmo depois de ter sido vítima de um assalto e ter perdido o movimento das pernas, Sebastião não perdeu a fé. Ele deu continuidade a uma tradição de família, a devoção à Nossa Senhora de Aparecida. Oh, minha senhora e também minha amor... Venha adorar, venha se santificar, venha se purificar, porque a oportunidade é essa e a gente está ficando sem oportunidade. No sábado, a imagem peregrina da padroeira do Brasil chegou a Manaus e deve percorrer as igrejas da capital e interior e a casa de alguns fiéis. Elisângela ensina o sentido da espiritualidade à pequena Giovana. As duas compareceram ao primeiro dia de novena em homenagem à santa, aqui no Santuário de Aparecida. Desde pequeno que a minha mãe sempre leva a gente na igreja, né? Então, a tradição é continuar levando nossos filhos, né? A missa foi marcada por momentos emocionantes, como a oração da padroeira. A imagem peregrina deve permanecer no Estado até dezembro de 2016 e celebra o jubileu de 300 anos em 2017. Fica aqui no Santuário para as celebrações do novenário, que começa no dia 3 de outubro, às 6 horas da tarde. E a próxima paróquia a ser visitada é a paróquia de São Sebastião, no centro de Manaus. Com a imagem peregrina da padroeira do Brasil aqui em Manaus, além da comemoração e celebração da fé, a santa ainda ajuda a igreja no aumento das vendas dos produtos religiosos. As pessoas vêm para fazer, pagar suas promessas, fazer suas orações e sempre passam aqui na tenda da pastoral. As missas serão realizadas todos os dias, das 7 da manhã às 8 da noite. Já as novenas serão celebradas todas as terças, das 5 da manhã às 9 da noite. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. E a gente se vê na próxima edição.